Nos últimos dias está difícil conviver com as altas temperaturas que acometem a cidade de Picos, não é verdade? Agora imagine sem abastecimento de água para tomar um banho sequer, pois é exatamente isso que está acontecendo com os moradores do loteamento Jardim Horizonte, que fica localizado no bairro Belo Norte, aqui em Picos. A nossa equipe foi até o local e acompanhou de perto essa situação. Quase 500 pessoas vivem o dilema da falta de água no loteamento Jardim Horizonte, localizado no bairro Belo Norte. Dessa vez, são quatro dias, mas os moradores já chegaram a ficar mais de 15 dias sem ver uma gota de água. Todo mês é um problema constante e a gente já tentou saber o que realmente acontece, porque eles nunca dão uma solução concreta. O loteamento existe há aproximadamente 10 anos, mas antes era tranquilo e as famílias tinham água em abundância com o poço que abastecia o local. Só que há dois anos a Agespisa assumiu essa responsabilidade e foi onde tudo saiu dos trilhos. De acordo com os moradores, falta água pelo menos três vezes durante o mês. Difícil, porque você tem o calor e ainda tem as coisas de casa para fazer, louça, tomar banho para trabalhar, complicado. Já são dois anos vivendo com todo esse transtorno. Os moradores já procuraram a empresa responsável para tentar solucionar esse problema, mas até agora nada foi resolvido. Constantemente, todo mês é isso aqui, essa falta de água todo mês. Agora a gente quer saber, porque falaram que é um problema aqui, da Equatorial, que não está suportando a bomba. E a gente quer saber de verdade o que está acontecendo no meio. Se é o problema com o Equatorial, que não está vindo aqui resolver, ou se é a Agespisa. A gente só quer uma explicação para a gente viver a vida, a gente continuar a vida da gente aqui. Se já é difícil ficar sem água, imagine essa situação sendo enfrentada agora, no período mais quente do ano. Há uma onda de calor muito grande, onde a gente se encontra sem água para tomar banho, lavar louça, fazer as atividades domésticas como toda dona de casa faz. Então, a gente já está desde domingo sem água. O que eu tinha na caixa já acabou e agora estou sem nem água, só comprando mesmo. Os moradores esperam uma solução para esse grave problema. Alguns moradores já fizeram as denúncias na Equatorial e estamos aguardando. O que a gente quer é uma resposta. Onde está esse problema? É uma falta de respeito com os moradores desse bairro, que vivem pagando suas contas em dias e não têm o direito de consumir e usufruir da água das torneiras, porque falta constante. Todos os meses está faltando água aqui. Então, a população aqui do bairro pede um apelo. A Agespisa joga para a Cepisa e aí a gente fica nessa, sem saber realmente qual é o problema e que solução, eu só sei que a solução a gente quer, tanto de um como de outro. Que possa vir uma autoridade competente para poder nos ajudar, né? Que a gente já reivindicou, já foi atrás de Agespisa, Equatorial, seja lá quem for, que consiga resolver esse problema para a gente, que é difícil. Como a gente viu aí na reportagem, os moradores acreditam que o problema é no transformador, onde a força da energia está baixa e precisa ser ajustada para não queimar a bomba. A gente entrou em contato com a Equatorial Piauí, que informou que enviou uma equipe ao local ainda ontem e após análise constatou que não há defeitos na rede elétrica que atende ao sistema de abastecimento de água da região. Assim, segundo a distribuidora, seriam necessárias intervenções internas sob a responsabilidade do cliente para atender a estrutura e evitar interrupções no abastecimento. A empresa encerrou o que está disponível para prestar orientações para sanar esse problema lá na região.